Os corredores. Então, mas pode ser corredor daqueles que correm, não corredor de passagem. O 3 só vai sair no Google Stadia? Que lixo. Que lixo. Lixo. Os caras não sabem aproveitar. Ah não. Bom, vou tirar o paladino. Vem arqueiro. Ahn... Deixa eu ver o mapa primeiro antes de eu escolher as paradas aqui. Ó, sua mola vai fazer a festa aqui, velho. Não, mas é aqui de trás, velho. Mas sua mola vai fazer a festa. Cara, olha essa putaria aqui, ó. Compatiram, venha ver essa porra. Nossa. Mano, mas é do lado do bagulho que a gente fez. Calma, calma. Antes da gente escolher as paradas, vamos pensar aqui, ó. Putz, vai sair cara essa brincadeira. Mas, o que a gente pode fazer? É... Se a gente fechar... Vem cá, segue o plano. Vem cá, vem cá, vem cá. Segue a calma. Então, então... Toca a minha, toca a minha, toca a minha, toca a minha. Uiii! Isso é louco. Essa mina pulando é muito bom. Se a gente fechar aqui... Com... Quantos cabem aqui? Duas? Duas, né? Deixa eu ver. Duas. Duas. Então, se a gente fechar aqui... Aí, beleza. Essa porta aí vai ter que fazer todo o caminho pra outra. Aí, essa outra que a gente fecha... Se não spawnar, bombardeiro, né? Hã? Se não spawnar, bombardeiro. É, tem isso. Não, se você leva ou não spawnar, bombardeiro. Então, então dá pra fazer o seguinte. A gente fecha lá. Aí, você vai fechar... Aqui. Quantos cabem aqui? Duas também? Uma, duas. Duas. É, duas. Tá. Aí, fecharia aqui e aqui. Se a gente fechar esses cabinhos... Ó, vou pegar a barricada também, pra te ajudar a fechar isso. Vou tirar essa pedra. Barricada. Arqueiro já tem aqui. Esse daqui acho que não vai ser muito bom dessa tela. O espaço, ele não é igual. Vai sobrar um... Um espacinho de nada, velho. Calma aí, que eu já dou uma olhada. Acho que mola também pra ajudar. Onde que deve sobrar aqui? Ah, mas a escada acho que eles não podem andar, não. Acho que a escada não conta pra eles andar. Espero. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Fecha aqui com barrigada. Ah, não, mas não vai dar aqui. Deixa eu ver, peraí. Um... Putz. Um... Dois... Três. E acho que aqui não vai rolar usar mola não, hein mano. Acho que não vai ter dinheiro pra usar mola, na verdade. Bom, eu vou fechar... Ah, você já fechou ali, ok. Aí aqui... Porque essa mola sabe o que vai acontecer? Os caras vão cair ali, ó. Aí eles vão cair ali e vão usar o corredor e chegar no cristal. Então a ideia que eu tava querendo é fazer as duas portas de trás e subir essa escada aqui. Só que aqui não tem rota, né? Não tem rota nenhuma aqui. Nossa, que layoutzinho de corvo, viu? Isso aí fedeu a minha estratégia. Não, calma aí. Tem que pensar melhor isso aqui, velho. É, nem imagina esse mapa solo, velho. Isso é louco. Ahn... Bom... A gente pode fazer, no máximo, fechar um desse corredor que o Agosto fechou ali. E fazer esse corredor aqui com bastante dano, velho. O outro. E ali, no outro, depois a gente coloca... Sei lá. Acho que se a gente colocar a mola nessa parte do meio, ela não vai ter tanta força pra jogar no corredor. Ah, ó... Hum... Olha aqui, ó. Fala aí. Aqui, hein? Esse aqui é um espaço bom pra DPS aqui, hein? Então, o que eu tava falando é o seguinte. Como você fechou ali, eles vão seguir os dois nesse caminho aqui, ó. Então, o esquema seria fazer aqui. Nesse teto aqui, ó. Se tivesse alguma forma de forçar os que vêm daqui passar nesse corredor, seria, ó... Só se fosse fazer um caminho com barricada. Aí ia ser muito complicado. Tipo, se você colocasse... Dá pra vender barricada, né? Tipo... Se você colocasse barricada assim, ó. Vamos supor. Você coloca aqui... Aí você deixa um espacinho e vai fazendo um caminho com ela, né? Mas... Muito trampo. Não vale, né? Ia ser um dinheiro escondido também. É, não vale. Voltei e fui comprar um Subway 30cm, grande, grosso e gostoso. Espero que cremoso também. Credo? Que delícia. Mais cremoso que a roupa do Rafael aqui no jogo. Oi? Nada. Não, agora repete. Ahn... É, vamos fazer nesse corredor aqui mesmo, velho. É o jeito. Mano, sabe o que a gente pode fazer? É... A gente foca ali por enquanto, né? Sim. Aqui a gente deixa... Faz aquele corredorzinho polonês que você curte fazer. É a ideia. Só que aí eu tenho que trocar a mola por outra coisa. Putz, foda que não deixa eu trocar a barada agora. Eu posso reiniciar o nível, não tem problema. É que eu tenho que trocar aqui. Eu tô com a... Com o Slow e com o Espinha. Só não tô com o negócio de batê-la. Quer dizer, eu coloquei mola. Achei que ia ser mais útil. É... Mola não vai dar pra usar nesse porque eles vão só cair no corredor. Vai ser uma merda. Então, o que eu tava pensando é... A gente faz esse caminho, né? E mano, lota aqui de anão e... E arqueiro, velho. É, agora mandaram uma brava aqui. Se a gente tapar a escada, será que eles vão recalcular mesmo assim? Porque o objetivo deles chegar no cristal. Se não tiver caminho pro cristal... Calcular qual? Da onde? Aqui? Você tá falando? Não, pior que não adianta. Porque só funcionaria isso aí se eles tivessem rota pra ir pela escada ali do lado, velho. É, eles não spawnam aqui. O foda desse negócio aqui é que, tipo, se eles caírem aqui eles vão ter um caminho livre até o cristal. Não dá pra usar aqui. É, e provavelmente eles passam pelo vãozinho da escada ainda. A gente não consegue colocar coisa. Tá, restarta aí pra pegar outro negócio aqui. Vamos fazer o... tapa aquela... tapa um túnel, faz corredor na outra e a gente foca também depois no outro ali. Deixa eu trocar esse daqui e esse aqui. Eu vou lutar de arqueiro também naquela escada ali depois. Ahn... tá, acho que tem voador... Nossa, vai vir um monte de coisa, velho. Mas mano, voador... Olha esse espaço lindo pra um arqueiro aqui, ó. É, vou colocar. Ah, não pode colocar aí, trolo? Como não? Não pode ficar ali aí, trolo? Não, pode, velho. Local inválido, mano. Eu tava falando nessa pilastra aqui, ó. Não, aí é foda, né, velho. Que caralho... O cara vai pra onde pra você colocar ali, velho? Vai pra um abismo, velho. Ué, dá um pulinho ali, porra. Não consegue dar um pulinho de dois? Consegue fechar essa aqui, então? Fecha um túnel lá, eu vou colocar o primeiro negócio aqui das armadilhas. Sim, eu sei que a gente não precisa gastar aqui agora, mas já vou gastar. Aqui... Eu vou colocar uns arqueiros aqui pra ajudar a gente. Você vai colocar na esquerda ou na direita, então. Na real, coloca mais pra trás, Rafael. Pra eles pegarem os caras no arco aqui. Uia, mas ele quase que cai na lava, velho. É, no caso mais pra trás... Ui, quase que eu caio na lava agora! No caso mais perto de lá no portal. Você coloca onde, velho? Coloquei lá na boca da porta. É que ali ele vai tomar tiro de muito arqueiro fácil, velho. Aí daí a gente já mata os arqueiros antes de chegar. Coloca tipo aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó. Tá, peraí. Tá. Bem aqui. Boa. Você deve ajudar. Ah, mas... Ah, não dá pra colocar aqui não, ô... Ô, Lucas. Deixa eu só testar pra ver se dá. O que você tá falando? Aqui, ó. Dá pra colocar aqui, barricada, ó. Ao invés de colocar na parte de baixo, você coloca na parte de cima. Ah, dá, mas aí eles só vão vir pelo meio, né? É, eles vão dar a volta... É, não compensa, não compensa. Tem que fazer... É muita barrigada. Quer dizer, eu entendi o que ele quis dizer. Tipo, protege tudo aqui, ó. E deixa uma entrada só pelo fundo. Porque dá mais tempo pra vir. Pô, melhor ainda, na real. Pega aquele arqueiro lá. Que você colocou. Tenho uma ideia melhor. Coloca eles aqui. Porque se... A gente coloca aqui perto do cristal. Aqui, ó. No arco. Se os caras chegarem do túnel ali de trás, eles vão virar e atirar pra trás. E aí eles vão ter a visão das três posições. Tá aí. É isso. Eu tô pronto. Vai! Destrói a porta! Vai tomar só uma na boca! O meu som bugou de novo, peraí. Arqueiro é caro, mas é estiloso. Nada super malinha de arqueiros atirando. Aquele que é balista é uma merda. Ei! 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 Os arqueiros estão atirando ali também. Mano! Praise a habilidade de tomar controle de alguém. Puta que pariu, isso é muito bom. Os arqueiros também deitam esse bichinho aí. Peraí. Pelo amor de Deus. E a parte boa é que eles tem cover então eles não vão apanhar muito por... Próxima onda vai vir da onde, antes de colocar a coisa. Aparentemente só dali de novo. Coloquei um anão ali só pra cá. Então, se a gente tivesse colocado os arqueiros na parte lateral, os voadores iam matar eles em 2 segundos. Os que eles atacam a distância. Ali eles tem cover. Ó, voador. Aparentemente tem que rodar. E aparentemente. Assim, eu posso pegar aquele bar de mortal. As manhã, segundo o bar de mortal. Nossa. Precisa de maior concentração pra pegar esse bicho. Tô tirando meus terrestres aqui. Tchau, gente. Só pra virar pra cima. Eu tô vendo. Oh, mano. Dá um tempo aí, por favor. Mais arqueiros Boa, peguei Mano, seguinte, acabou a brincadeira Gigante gelo, foda-se Se gasto uma mana fudida Arqueiros Espera primeiro aonde vai sair Aí vai é só pegadinha, nunca vai vir cara de trás Aí é foda Tem um arqueiro pra caralho que vai matar voador Mano, então eu vou deixar eles passarem Pode deixar, vamos fazer o teste Tem 4 voadores e tem acho que 6 arqueiros Tem um arqueiro Tem que trabalhar, vamos Isso garoto Mataram, conseguiram? Tô matando Mataram Mataram 2 Aí Ative Tem que descer a altura do voo Pra vir aqui Aí eu vou pegar o alcance O arqueiro eu tinha 3d60 Por isso que eu falei pra gente colocar ali Tô quase morrendo! Troll o que? Eu tô sem mana! Não! Sai de cima deles! Não! 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 Senhor da terra! É só um elemental maior! Que tira dois elementos normal, que tira dois elementos pequenos Já era o arqueiro voltou! Agora vai quebrar lá atrás! Em teoria a gente não precisa se preocupar com aquilo! Em teoria! Me certificarei que a teoria continua sendo verdade! Eu tenho 2k aqui! O que você quer colocar? Posso colocar mais arqueiro? Posso colocar anão? Se quiser colocar barricada pra funilar essa parte do túnel da frente aqui Tipo assim? É, tipo isso! É, dá pra funilar mais também, né? Colocar mais um aqui na frente com um pixel aqui na... Deixa eu colocar... isso! Assim... Aí você colocaria outro aqui, ó! Não sei se dá pra ver o meu vermelho! Tá! Isso! Aí! Aí depois você coloca a outra... Então esse aqui eu fiquei muito inútil! Hum... É que a ideia na real era colocar as duas aqui atrás mesmo E depois colocar uma com um pixel pro lado Pra fazer de um espaço só! Ao invés de fazer dois, entendeu? Tipo assim, ó! Eu venho dessas duas da frente aí! Oi? Na verdade essa da... Da esquerda tá certa! Da minha esquerda aqui! Tira da direita! Essa aqui? É! Coloca a outra cara normal na parede! Mas se bem que eu acho que vai fechar tudo! O que? Não vai dar! Posso colocar aqui, ó! É! A estratégia de fazer os caminhos é muito caro, Lucas! Não compensa! É! É! 700 cada, velho! 700 desse negócio pra cada negocinho desse! É! Realmente! Deixa eu fazer um negócio! Tirar um dos meus arqueiros aqui! Coloca... Do jeito que você colocou lá! Uma de cada lado do arco mesmo! Aqui! Isso! Deixa eu tirar um desses pichos aqui de trás! O meu pich tá melhorado! Deixa aí! Deixa aí! A gente pode tirar essa da frente aqui! Tá aí! Acho que isso já ajuda! Desculpa! Então tá bom! Eu ainda tenho dinheiro pra gastar! Mais arqueiro, então! Mais arqueiro será! O anão também! O anão vai pegar em área! Ah! Agora já foi! O anão você pode colocar direto da barricada! Qual o caso dele é menorzinho! Aqui? Você tá falando? Posso vender o meu arqueiro então? Ah! Coloca aqui! Lá não! Ou um degrauzinho de baixo aqui! Sei lá! O que você achar ele mais bonito! É! Que aí põe um aqui e um aqui! É! Que aí põe um aqui e um aqui! Exato! Tudo calculado! Ah! Isso vai dar ruim! Vamos ver se aqui vai funcionar! Até agora só tá vindo lá de trás! Mano! O foda é que se spawnar ogro! Troll! Nol rápido! Vai passar aqui tranquilo! Vai! Até agora só tá vindo! Pô! Todo mundo quer aí garota mano! Sai daqui velho! Todo mundo quer pegar aí garota! É mole! É mano! Ah! Oi! Se inscreva no meu OnlyFans! Se inscreva no meu OnlyFans! Pô! Você podia... Eu vou vender os meus... Os meus negócios aqui ó! Repõe com os seus... É! Eu ia colocar a Spin aqui ó! O que que você vai colocar no lugar? Vende logo então! Pode vender! Pode vender! Eu coloquei! Eu coloquei! Põe atrás! Põe atrás! Eu acho que vai dar mais dano! Põe aí! Põe aí! Bom dia senhores! É! Quero virar uma troca! Não tá! Alguma coisa rugiu muito alto na direita aqui velho! Ah é o Senhor da Terra lá velho! Vai lá! Tem que ir brigar com ele! Eu vou! Só que eu to sem mana então eu não vou não! Caralho, eu transformei a cara em uma poção de vida! Fica frio aí! Errou, otário! Caetado! É, ele ia ter cozinho de internet, Rafael Quem? É... Nossa Senhora Ai, que besteira Quanta bobagem Agora fica muito bonito esse corredor aqui, vambora Tem espaço ainda pra... 4 espinhos nesse corredor aqui 5 espinhos na verdade 6 espinhos Se começar a vir no corredor ali, eu corro pra... Tentar segurar Cabinou o senhor da terra na direita Que venha, que venha Tira o x1 Vem Toca, caveira Vem, vem pro x1 Vem pro x1 lixo Não aguentou um tapa Lixo Tá, agora deve vindo os 3 Vou gastar um pouquinho aqui Você quer repor o x1 aqui ou pode deixar os meus mesmo? O que? Você quer repor o x1 aqui ou pode deixar os meus mesmo? O que? Você quer repor o x1 aqui? Quanto é que custa o seu slow? 450 Quanto é que você tem? 1941 agora Aí é foda Eu ia falar pra mim tipo em xadrez aqui, né? Pelo corredor Putz, aí não dá não Mas acho que não precisa muito além desses daqui não Mas acho que seria interessante Uhuuu 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 Hehehehe Olha pra cima Olha pra cima Oh shit Uhuuu 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 Olha pras paredes agora Dá pra pôr aqui também Dá, dá As long as it works Beleza aí, Frit É isso, mano Agora reza Eu vou dificultar um pouco Vai funcionar, velho, com certeza Confia no coração das cartas Espero que isso funcione Vai funcionar, velho Olha, já tava indo lá do outro lado Tem atenção Um monte de voador, pelo visto Não, Aguinal Oh mano Puta aí entre si, por favor Mute Lança chamas tem cadeira Eu só não comprei ainda que é caro, velho É o que eu usei no primeiro jogo, ontem Incinerador Não Você não acumula nessa missão ou não? Não Não? Não Beleza Nossa Tua sumir o cara é uma poção de vida O senhor da terra Dois E tá vendo gente lá atrás agora, hein É que eu tô sem vida Quer ir lá atrás? Tá vendo gente lá? Eu vou lá, eu vou lá Depois grita Ok Mano, acho que aqui tá tranquilo por enquanto Já tá indo as duas portas aí Só matar esse cara eu já vou aí E aí Tem gente ali Não, já é matado já Confia nos arqueiros A gente perdeu um de vida Acho que foi um combustible na barricada Acontece 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 Cê quer brigar, mano? Então vem brigar, vem Vem, cê quer brigar, mano? Vem brigar Vem brigar Briga aqui Ah, não consegue, né? Pare Hum... Tremble Tremble Before me Vai lá, mano, eu vou ganhar um tempo pra você Vai lá, mano, eu vou ganhar um tempo pra você Sim, é só uma... Desculpa, parei de olhar no mundo Toda vez é uma frase de efeito, o cara se transforma, mano Mas tem que ter uma frase de efeito Uma transformação sem frase de efeito é apenas uma transformação Não é uma transformação legal Eu farei uma piada com isso agora, mas seria cancelado Fácil, diretamente Já não Meu Deus, quanto cabia Nossa, o Arcano deita ele só assim Ai, carai Meu Deus, eu consegui matar um dragão, mano Eita porra, que sumi Que susto Pô, eu vou lá pra trás, hein Pule lá Já vou pular, parece que eles matam já Opa, X1 É, tem dois X1 aí no caso EZ É, tem um X1 Muito X1 EZ Muito X1 Tremble before me! Se esse jogo fosse full memes, se você colocasse uma armadilha dessa de dardo, uma assim na frente da outra, uma tinha que recarregar a outra, bem soltamente. O que você acha? Eu não tenho ideia. Ah, eu também acho. Ele começou a vir a gente atrás. Passei, passei. Pega aí, pega aí o dinheiro. Ele tava indo lá atrás. Vai lá, vai lá. Eu mato esse cara aqui. Vem tranquilo, vem tranquilo. Se afoba não. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Nossa, acabou minha mana bem na hora, velho. Infelizmente ainda estamos no 10. Calma lá, deixa eu encher mais a armadilha aqui. E... Pronto, você deve dar uma ajuda. Deve dar uma força. Mais arqueiros. Tem arqueiro pra caralho. Muito bom. Chico, agora ajuda aí. Ó, e esse arqueiro aqui? Ele tem visão pra cá. Caralho, o cara realmente é... Em grego, estrategia. É, mano. Tô vendo aqui, ó. Tô vendo o arco de ataque deles aqui. Vai lá, mano. É, o exército de Gondor antes dos Nazgûl chegar aí e começar a correr todo mundo. Ajuda o pai aí, vai. Ou a mãe, no caso. Ajuda a mãe. O que te fizer feliz, cara. Ajuda a mãe. Ajuda a mãe. Ajuda a mãe. Vamos ver se funcionou aqui, né? Arqueiro, você tem visão? Me diz o que você tem. Vai lá, mostra pra mim. Ae, vem. Brabo. Tá um pouquinho lagado, velho. Só um pouquinho só. De foco, mano. É os caras aqui que teleportam não. Esse host horrível, hein. Pô, desculpa, hein, mano. Só não tem internet de streamer. Eu também não tinha até dois anos atrás quando eu comecei o canal. Pouco depois, na verdade. Mano, é muito engraçado que um ogro full puto pra cima de você, você transforma em uma galinha. Fire that will! Tá rapidinho, hein. Foi isso que ela disse. Lá atrás, lá atrás, lá atrás. O bom é que pelo menos uns caras aqui de trás esperam, né, mano. Gente boa o suficiente pra fazer isso. Pois é. Olha uma poção de vida ali, ó. Nossa, entrou um gnaufo full puto aqui na... No meio dos nossos arqueiros. Matou um arqueiro meu ainda, porra. Não, não. Roubei a moeda, foda-se. Tá bom de um arqueiro essa tela aqui, né. Só tô assistindo, aproveitando o jogo. Porque o Rafael sempre tá com pouca vida, que ele tem menos, ele é mago. Na real eu tô com mais... Vivo com pouca vida porque eu me jogo no meio de todo mundo pra virar ogro, né. Aí quando eu me destransforma, tem sempre um corno pra me bater. Eu acho que é por isso. Se não, tá voando aqui. Será que eu coloco mais? Mais arqueiros. Mas coloca aqui, ó. Pra proteger de gnauf que spawnar aqui, ó. Colocar o que? Qualquer coisa. Feliz. Colocando qualquer coisa. Colocar arqueira. Boa. Não, mentira. Vai ser uma boa, inclusive. Vem então, vem. Cês quer brigar? Vem brigar então. Vamo ver quem bate mais forte. Por isso que ela disse. Literalmente. Com a minha skin ainda é um tanto sugestiva, né. Com certeza. Ai, olha, um troll. Ai, que foco. É assim que você vai interpretar o personagem RPG que você quer que se monta? Aham. Vai ser uma... Ai, musa. Ai, mona. Ah, então seu personagem não vai ser ninguém menos que Pablo Vittar, né. Eu imagino. Ai, pai, para. Go, 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 go. Tô só assistindo, nem faço mais nada. Eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Ai, seguinte. Quem conseguiu me bater, ganha um prêmio. Medo de qual prêmio é esse. Ih, caralho. Gnocchi, ó. Cadê esse corno? Peraí. Volta pro outro lado da barricada. Volta pro outro lado da barricada. Isso. Fica aí. Cadê esse corno? Que eu transformo ele em uma galinha agora. Tô eu. A porra! Limite de Guardiões alcançado. Vai tomar no pulo o jogo. Ah, flanqueados! Flanqueados! Vocês foram flanqueados. Feiticeira Gameplays. Que? O que tá acontecendo, bicho? Que nem de identidade, né? Toma! Ou, os dra... Eita porra! Os dra... Foi você aí? Foi não? O que foi? Caralho! O meu ataque carregado é em área mesmo, mano? Nossa! Quebrado! Olha, limpando os dragão, ó! Pum! Tomar sua mão na cabeça, ó! Pum! Ih, não morreu! Aí é foda! É hora de virar Troll? Acho que tá na hora de virar Troll! Pfff! É hora de virar Troll? Acho que tá na hora de virar Troll! Pum! 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 Um barco de virar Troll. Estou aqui sozinho! Eles mataram o Ken! Como ousam matar o Ken? Filhos da puta... Oh, não! Eles mataram o filho! Você, rapazes! Ah, socorro! Eu tô sem mana! Não, morre! Não, morre! Não, morre! Traz! 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 É a última wave! Traz! 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 Morreu! Lixo! Stunlock é sacanagem, velho! Ai, caralho! E pior que se a gente não tiver deixado passar um ainda, a gente ia perder um... A caveira por causa da... Ah, não sabia que o cara ia me dar stunlock também, né? Porra! Ai, ai, essa foi boa, essa foi boa Distribuidor de Barris Explosivos. Libera Barris Explosivos automaticamente Interessante Isso que foi o que a gente ganhou agora? É, interessante Oh, vamos admitir que esse nível não foi tão difícil quanto a gente pensou que seria, vai É, não Não Porque foi bem misericordioso Realmente Você nem vai mandar os três de uma vez só, foda-se Ah, eu falei que tinha gostado ontem, Matheus, do jogo Como é que são as melhorias desse negócio? Você comprou uma DLC? Eu... não sei Eu acho que... não? Como é que eu vejo isso? Tentou comprar alguma coisa da DLC Não, acho que eu não peguei não Deve ter pegado a versão normal Deixa eu checar aqui Peraí que o host está com problema Ah não, acho que eu peguei só a versão normal Mas se parar, teria que pegar a versão com a DLC, é o que parece Vai Calma Tô tentando ver aqui a melhoria desses distribuidores de barrios Libera barrios explosivos mais depressa Os barrios explosivos liberados e não se explodir automaticamente quando os inimigos se aproximam Os barrios explosivos liberados são beneficiados com todos os aprimoramentos dos barrios explosivos Que combo Um combo combo Esse aqui Achei interessante Tá, eu vou com esse aqui Mas deixa eu ver quanto custa o missile dos anões lá Ih, não sei lá Acho que é a DLC É a DLC Acabou de abrir esse team aqui Are we there yet? E é uma tela que eu adiciono yet O nome da DLC Ah, então eu vou pegar a melhoria pro barril Porque eu quero ver como é que é essa bagaça aí Libera barrios mais depressa Não, não, não Não é pegar a melhoria Não é pegar a melhoria É Pegar a melhoria pro barrio Você ainda tem aquele soundboard? Tem Tá escondidinho aqui pra quando você Me surpreende você não ter tentado me assustar até agora? Hã? Me surpreende você não ter tentado me assustar até agora? Não, não É o que eu falei É pra você esquecer que eu tenho isso É pra que no momento certo ele vai vir à tona Ai ai Então você entregou o plano Não Não, você não sabe quando eu vou usar Oh shit Tá, como é que é esse mapa aqui? Então Como eu Dizia A gente protege o Cristal aqui debaixo É até mais fácil do que ter que ficar protegendo esses dois corredores aqui Sucesso E aí Ah, que está Ah lá o cara cantando zerda Bom, vou fechar aqui, então. Tenho dinheiro pra mais duas barrigadas. Aqui fica faltando só um. Boa! Boa! Vamos ver se vai dar certo isso. Confia, confia. Famosas últimas palavras, né? Sempre. Amados, vocês estão bem? Eles estão batendo na barrigada, velho. Na verdade eles estão batendo em você. Não, eles estavam batendo até eu chegar lá. Puta, o cara quebrou as três, mano. Que filha da puta. Faiou. Aborte CD. Aborte CD, foca em dano. É foda, mano. Ah, agora é pra valer. E aqui que não colocou nada. De fato. O cara tava na zona de proteção ali, não dava pra dar dano. Ai ai ai. Então... Hora de trabalhar! FA. Cadê ele, cadê ele? Cadê ele? Eu preciso de uma visão. Cadê ele? Tem um do outro lado também viu? Já matei aquele. Aí tem uma quebra uma barrigada. Foi um puto! Vocês são os filhos da puta, viu? Esses desse lado desistiram de quebrar barricada Amei? Vai entender É, também não entendi, mas ok Só me faz gastar dinheiro esses merda Zane, me dá um ar, tá foda o calor hoje Rapaz, você acha que se eu pudesse comprar um ar, eu não compraria pra mim? Parece que não ajudou muito Em breve, queijo suíço de orcs Em breve, queijo suíço de orcs Deixa eu arrumar essa daqui, aqui Véi, a conta de luz vai estralar, velho O que? Com ar-condicionado Pior que estralar mesmo Quer dizer, depende da marca que você compra também Qualquer coisa, você ligou o liquidificador em casa, a conta de luz já dá 600 reais em São Paulo Isso é verdade Chove o mês inteiro, esse cara, é bandeira vermelha, né? Falta chuva Olha as viadas aí, olha as viadas aí Amém Tô matando arqueiro. Tira isso aqui do meio. Ou não, deixa aí. Eu já fui. Por que tirar do meio? Era pra ficar... Retinho, mas tudo faz. É nada mesmo. É três, cabe lá velho. Eles passam pra três. É onde eles passam. É onde eles passam. Essa que você colocou na coluna aqui, dá pra colocar mais pro lado. Poderia uma poção de vida, por favor, spawnar? Essa doze é bizarro. Eu tiro sua conta na metade da animação de recarga. Não, ele faz um... E atira. Vai na metade, ele faz tudo. Morri. F. Por que você morreu? Porque não spawnou poção de vida nessa pouca. Põe essa daqui mais pro lado aqui. Agora é muito tarde. Hora de dançar. É muito tarde, Power Tennis. A vontade? Logo! F. Mãe... F. F. V. F. 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 U. F. 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 Quarenta de dano, ou... Vinte de dano aqui, ó... Tá demais! Taaaam... Calma aí, calma aí, ó... Essa daqui sua... Tira essa daqui, ó... Coloca ela mais pro lado... Que eles só vão passar nesses três... Nesses três negócios da pilastra... Isso... Mais um slow aqui... Slow aqui... Slow aqui... Acabou esse dinheiro... É, se você for colocar essa barricada aqui, dá pra tirar esses dois negócios daqui, ó... O que você faz? Fica que sabe... Eu deixo assim... Eu deixo assim... Festa começando e estão todos convidados! Seria massa e a mola te injetar esse jogador também? Seria full meme, Zé... Não põe água... Um bombardeiro... Por uma base... M Bruno... Enxerda a minera ai... Com o nome dessas almas para ver'RE? E como esse é que você foi parar aí? E aí... Fácil! Não? O monstro foi parar ali na parede... Dentro da parede... Fácil! Fácil! Ficou boldo! Ai, caralho! Que susto! Claro que tem que spawnar do meu lado, essa porra! Não, foi do meu! Não, mas eu tô falando do meu lado, tipo, do meu lado! Tô beijando minha buchete, olha! Sai daqui como hoje! Mano, eu não tô conseguindo proteger o cristal lá embaixo, velho! Tô matando uns orcs aqui em cima! É, tô aqui! Tô subindo mais um, inclusive! Tô subindo mais um, inclusive! É! É! Poupar mais a 12, mas tem muita imagina legal para o pai Poupar mais a 12, mas tem muita imagina legal, a 12 é quebrar galho Tem sempre uma tela que é chatona, né? O cara tá dando rage, que isso? Isso é louco, essa tela é filha da puta Ah, eu vou juntar Quando você estiver em troco Sai! O que foi esses explosivos? O que foi esses explosivos? Berlar O que foi eles? O que foi eles? Bom dia Ficou Bonito Hum Vai colar, coloca o pai Ele acertou bom Pronto Onde está o cara a gente? Onde está o cara a gente? Onde está o cara a gente? Ele está muito bem Uma coisa para você Fala Lucas, valeu mano, boa noite, bom descanso. Sai, sai, sai! Isso, massacre! Dois trolls na direita aqui. Putz, peraí, você consegue dar conta deles? Não sei. Metade da vida, um deles. Tá, um foi... Ih, eu peço dois ogros agora. Tá, os dois troços foi... Ai, caralho! Falta só os ogros. Sai, sai, sai! Tô aqui pros meus dois ogros, mano. Peraí, tô indo aí. Comecei a tomar uma porrada. Tô chegante, tô chegante, tô chegante, tô chegante. Tô bem, tô bem. Eles focam mais em mim que em cristal, então eu só vou ficar puxando eles. Tô chegante, tô chegante. Aaaaah, um passou... Vem cá. Ué. Eu transformei ele em uma poção de mana. Tô chegando. 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 Tô chegando.